Um ator famoso nas redes sociais pelos diversos memes a seu respeito e que se orgulha bastante da sua origem irlandesa e xeroqui Este ícone incontestável da cultura pop dos anos 80 e 90 deixou uma marca indelével na história do entretenimento seja por seus filmes de ação ou até mesmo pela sua presença marcante que esbanjava níveis altíssimos em testosterona nas telonas Seus papéis nos longas sempre foram em sua maioria de heróis lendários e inquebrantáveis fazendo com que os mitos e lendas acerca do seu nome ecoassem nos quatro cantos da terra Sendo assim, sua incrível, fascinante e inspiradora jornada de uma cidade pequena ao estrelato mundial foi impressionantemente notável Dito isto, ele conquistou não só fama e estrelato global mas também uma fortuna e patrimônio que poucos na indústria do entretenimento sequer almejaram em conquistar um dia Portanto, quem é essa personalidade incontestável é o que veremos Hoje apresentamos Chuck Norris A lenda, o mito, a figura do homem inquebrável e inquebrantável que conquistou uma legião de fãs se tornando um personagem marcante da cultura pop dos cinemas e do mundo Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha isso Carlos Ray Norris Este senhor de 84 anos pertence a um tempo onde os homens ainda estendiam seus casacos sobre a poça d'água para que suas companheiras passassem sem molhar os pés Família Chuck Norris nasceu no dia 10 de março de 1940 lá na cidade de Ryan, Oklahoma, nos Estados Unidos e é um especialista em diversas artes marciais tais como o Xun Kukidô arte marcial criada por ele mesmo, Chuck Norris que mescla vários outros estilos de artes marciais inclusive o Jiu Jitsu brasileiro no qual Chuck Norris aprendera com ninguém menos do que Hélio Gracie quando em férias no Rio de Janeiro em 1980 Vale lembrar que nesse dia Chuck Norris foi apagado no tatame por Hélio Gracie É, o Jiu Jitsu brasileiro é brabo mesmo comentem aí É verdade Pois então família Chuck Norris também é perito e mestre em Tang Sudô Taekwondo o Jiu Jitsu brasileiro é claro Karate e também no Judô sendo ele filho de um ex-soldado que combatera na Segunda Guerra Mundial com Chuck Norris não seria diferente uma vez que ele se orgulhava bastante do pai combatente portanto assim que completou a idade de ingressar nas Forças Armadas logo foi se alistando na Força Aérea Norte-Americana servindo fora do país e em 1958 já começava a praticar o Tang Sudô que mais tarde o incentivaria a criar sua própria arte marcial o Shun Kukido ao retornar novamente aos Estados Unidos Chuck continuou servindo na base aérea da Califórnia mas logo após se dedicar de corpo e alma às artes marciais ele se aposentou da Força Aérea e em 1962 criou seu próprio Estúdio de Artes Marciais então daí pra frente ele participou de diversos torneios de Karate obtendo várias vitórias e algumas derrotas é isso mesmo família Chuck Norris já foi derrotado em torneios de luta e quem o derrotou foi Joe Lewis que no passado afirmam que fora derrotado também no combate por Bruce Lee inclusive quando Lewis foi derrotado por Bruce Lee nesse combate passou até a dar aulas de Jit Kundo dizem que na época ele ficou fascinado pelo estilo de luta criado por Bruce mas voltando então após essas derrotas Chuck Norris enfrentou novamente seus algozes e venceu cada um deles mostrando ser um homem estoico e resiliente que não se entrega com facilidade elevando assim seu nível de luta como se tornou um lutador casca-grossa pelos combates que enfrentara em 1967 ele entrou num outro campeonato onde venceu todos os seus oponentes ganhando aquela competição passando rodo em geral com as vitórias vieram a fama e o reconhecimento sendo assim, Chuck abriu várias escolas de Karate onde ministrava treinos para celebridades da época como Steve McQueen, Chevy McQueen, Bob Baker, entre outros entrando no ano de 1969 após se aposentar dos tatames e já ter vencido vários campeonatos de Karate Chuck conhecera ninguém menos do que Bruce Lee onde já de pronto se tornaram ótimos amigos família, vocês sabiam que foi Chuck Norris quem incentivou Bruce Lee a criar sua própria arte marcial e ainda foi ele quem instruiu Bruce a executar chutes altos uma vez que Bruce chutava um pouco mais baixo por influência do Wing Chun então após tantas dicas provindas de Chuck para Bruce Lee vieram novos filmes e ambos, Bruce e Chuck, criaram juntos a história das artes marciais nessa época, os dois treinavam juntos incessantemente Chuck Norris, além de lutador, diretor, produtor e roteirista é um filantropo e participa de várias associações não governamentais de ajuda humanitária e também de associações de assistência a ex-soldados feridos em combate pois é, além de ajudar os outros Chuck é religioso e engajado em causas em prol dos desfavorecidos ele escreveu vários livros sobre o cristianismo visando promover o estudo bíblico pelo mundo e como um homem abençoado que era em 1990 ele criou a Federação Americana de Artes Marciais e também a Kickstart que é um programa que visa retirar crianças de locais potencialmente perigosos onde o tráfico de entorpecentes imperava o cara é foda, patroa pessoal, a filmografia de Norris é extensa mas pode-se dizer que ele ascendeu ao contracenar com Bruce Lee em 1972 no filme O Voo do Dragão onde ambos protagonizaram uma das melhores cenas de luta dos cinemas depois disso, a carreira de Chuck decolou como um meteoro rumo ao espaço daí foram vários sucessos como Comando Delta McQuaid, Um Lobo Solitário Brad Ock a ótima série Texas Ranger enfim, só filme brabo e de testosterona lá no teto com tantos sucessos nos cinemas e sendo um mestre famoso em artes marciais fora das telas, Chuck Norris conquistou fama, dinheiro e muito prestígio sempre se preocupando em ajudar seu próximo vale lembrar que ele também escreveu livros de artes marciais dieta e exercícios físicos aliás, foram vários livros escritos por ele e na década de 1980 lançaram até um jogo de videogame dele que fez muito sucesso não posso deixar de mencionar que Chuck Norris é um mestre também no ramo imobiliário faturando milhões anualmente mas como nem tudo são flores no ano de 2012 Chuck fez uma pausa na carreira para cuidar da esposa Gina que enfrentava problemas graves de saúde naquela ocasião mas não foi só isso não família o seu tempo fora das telonas se perdurou bastante pois Chuck Norris começou a se envolver em campanhas e questões de saúde maiores questões estas que visavam ajuda e o alerta aos riscos de um metal presente em exames de ressonância magnética chamado gadolínio no qual sua esposa fora acometida seu último papel nos cinemas foi no filme mercenários 2 de 2012 já em 2020 ele vivenciou um sargento num episódio da série Havaí Five Zero esse já fez coisa hein e vocês o que acham de Chuck Norris? o cara é tão brabo que dizem que uma serpente uma vez o picou e morreu o que vocês acham? você vai morrer deixem os comentários abaixo bom família então é isso aqui rola vídeo toda semana voadora no like tem aquela detonada na inscrição pra ajudar no crescimento do canal valeu é nóis fui e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri